Existem pessoas que têm experiência, outras que não têm experiência. Está a ser um desafio para todos. Somos um grupo muito grande, somos 35 pessoas. Estou a gostar bastante de estar a trabalhar com todas as pessoas. Aprendemos todos, uns ensinam, outros aprendem. E é um espetáculo de grandes dimensões, com orquestra, com dança, com...